Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tem que evoluir. Goleiro Denis aparece em aquecimento do esporte após cirurgia. O goleiro Denis está de volta aos treinos esportivos após cirurgia no joelho esquerdo devido a uma ruptura ligamentar. Mesmo nos treinos, o goleiro ainda não tem relação com os jogos. Atualmente atua como terceiro goleiro. O esporte foi questionado pelo Globo Esporte, se o goleiro pode voltar ao campo, e a resposta do técnico de goleiros José Anísio foi direta. O atleta já foi liberado pelo departamento médico, e está treinando normalmente com a equipe. Mas o retorno aos gramados tem sido gradual. É um processo em que o, estão envolvidos a comissão técnica, os preparadores físicos, e o preparador de goleiros. Este processo de retorno, começou no dia 7 de maio, quando o goleiro foi encarregado de aquecer o jogo. Como qualquer outro atleta, que está há muito tempo afastado, tem que reencontrar o ritmo. O mais importante na minha opinião, é o restabelecimento da autoconfiança, a questão do ritmo, que foi restaurado a cada dia treinando junto com os outros, explicou o treinador de goleiros. Como jornalista qualificado desde 2020, me interesso por futebol e conteúdo de entretenimento. Escrever sobre jornalismo esportivo, é um sonho desde 2010, e aqui estou me sentindo realizada. Estou no Bolavip desde 2023.